Oh, rei a fé, mito-fum-ah Oh, rei a fé, mito-fum-ah Oh, rei a fé, de golega Oh, rei a fé, mito-fum-ah 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 Mukiwakabo si apuku yopepo, joni Unja yomilati baayinipade nilurikani ileto si Mubwe inti etidara pomay ikani Uwe a fé, mito-fum-ah Tibeli ti e koko uwe uwe Ti e nase e ge, ti e ti gwa uwe Fui i da koko Ti e bafe, ma di a laba page Ampanyolu wa siwa di ati siwa jusi Ni a de, intefi uwe 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 El di botin de pupa Nide, e biyo uwe yeli Te e ba ti biyo uwe yeli Iyo, fi inlo, rei a fé, mito-fum-ah Ope, mito-fum-ah Ope, mito-fum-ah Ope, mito-fum-ah Uwe, mito-fum-ah Ope, mito-fum-ah Ope, mito-fum-ah Begele, a goto uwe lege repe E geyo uwe yeli Te ba ti biyo uwe yeli Onyo manyele yeti Ni ba, ki ba, ti e to Tabiyo uwe uwe lono Ba ti njade Lati no, ule, se e, amun mawuray Yusi dara fwa Ni uwe konti je sofisti E ge kianda juwa Olo no tu a koko Lati uwe 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 Elan ronye siwa E ba wa soro Lopi mbogo Koko koko si jeti e yon lono Ni uwe konti je sofisti Doa wa Ame Ni a koko Mbogo uwe koko Lati e njade Oronlono Lati uwe mehimaya Mehimaya Oli keji Dere lati ese kini Titide ese kepa Uwe mehimaya Oli keji Dere lati ese kini Titide ese kepa Oronlono kadari pe Osi se Ni osu Ni sani Ni Ogon do Ata sasta Oba Oti wane wane wajure E mwese Mwese biyoti Wajne Mwese Fifon Oba E mekositi Ifa Je a Miwajo Rely Mi Torira Ni Oba Se Ouwe Fone Ese Ti Ojo Re Farou E o que saísa, e eLvííí se ouunmiran, Bíko se iba mouje, e arou sí ba mi gidi gidi, Mousi itazú, ous ba pé, ki ouba, ki ou pé, Et é si se ti oujú ni ki ousi ni fi faro, Ni ba ti ilou, ilé, ibo jaman babá ni dahou, Ti asifi nan son ilé konrè, Ni banani, ouba wifú ni pe, E be kini, wopé be, O que você quer dizer, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 O que o like quando eu quero fazer isso? Eu quero falar de você. Isso é muito interessante. Agora, eu quero falar de você. Eu preciso dizer que você não pode fazer isso? Você 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 pode estar dizendo que você tem o melhor que você quer fazer isso? Você vai falar de você. Olha, vamos lá. Todos os primeirosos que você gosta de uma mulher. Você vai fazer isso? Você tem que viver como uma mulher. O que você quer dizer? E aí, vamos lá, vamos lá. Nino bobo reajua a cor, nino bobo reajua a yame, nino bobo reajua a yame, nino bobo reajua a yame, jek ari ojurele reba. Ni, ouro contigue su pisi, ouro awa, ame. Di ati da duwa loni, lorou contigue suko lua kofunwa ni da wawadrua awa. Di ase loni, ouro a duwa yewa, kyo ouro lua, nyoron ati ni a yekofi ojurele wawaiye wa. Ise wawai e reda, toni li li fa se in, kari ojurele yon lorun banide, yossi da rafunwa, ni ouro contigue su pisi, ouro awa. Ibina ni arakononi, mati, olalikam mati, ojyefayon, lati ni joni te vomi, divan precese bak, divan precese baktichot, awa ba omo, ni a pata, ni li ba de. Nino bobo reajua, anafi uwa, yewa ba omo. Nino bobo reajua, anafi uwa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho